Olá pessoal, tudo bem? Comandadei de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal trouxe um novo vídeo pra falar pra vocês, mostrar pra vocês aqui Como ficou o resumo aqui da massa Massa sarrafeada para assentar cerâmica Bem feita para assentamento de piso Tudo bem? Para assentamento de cerâmica Se você gostar do canal, o vídeo ficou útil, não esqueça de se inscrever, se dá um like Compartilha pra ajudar no crescimento do canal Comenta também quando eu estou conversando com vocês Tudo bem? Olha aí, tá esfadando a massa aí na parte de cima Não precisa taliscar mais, o que taliscou tá na parte de baixo A parte de baixo da massa já Acompanhando pra cima Agora a lenção não precisa escar mais Acompanha essa parte aqui Aí pra não perder tempo, tá ali só na parte de baixo E deixa a parte de cima lá e acompanha com a régua Pra não tomar tempo, não tem necessidade também Tá ali só na massa com a tomada E põe a assentar o cerâmica Da parte que pode acabar ainda Olha só o que o pessoal resumiu aqui Como é que ficou a parede e a plumadinha Taliscado aí com a cerâmica e plumado Como foi taliscado, sem uma cerâmica branca A cerâmica branca ela dá mais destaque Entendeu? Se não tiver cerâmica, não pode estar usando outra Mas já põe uma cerâmica branca Ela destaca mais na massa Fica mais fácil Tá aí a massa resumida aí Só no ponto de enxergar a cerâmica Plumadinha Plumadinha Então é isso pessoal Esse é o próximo vídeo que eu postei no nosso canal Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever Se dá um like Compartilha pra ajudar no crescimento do canal Comenta aí também o que eu estava conversando com vocês Beleza? Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau